Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala aí, pessoal. Bom dia, GPS 10. Tudo bem? Continuamos nas férias, tanto na Fórmula 1 quanto nas minhas. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre pilotos brasileiros no futuro, na Fórmula 1. Já explico o porquê. Liga aí. Essa semana nos comentários, não sei se foi nos comentários ou se foi no Twitter, nas comunicações que eu tenho com algumas pessoas pelo Twitter. Alguém mandou uma pergunta pra mim. Foi a seguinte. Flávio, alguém me disse, numa conversa de botequim com meus amigos e tal, um deles sugeriu que o Brasil nunca mais vai ter um campeão mundial de Fórmula 1. Aí ele perguntou pra mim assim. Você acha que ele estava exagerando? Respondi simplesmente. Não. Pode ser que o Brasil não tenha um campeão mundial de Fórmula 1 nunca mais. Mas como adivinhar, como tentar especular sobre o futuro dessa maneira? Se a gente olhar o que está acontecendo no automobilismo brasileiro hoje, na formação de pilotos, naqueles que estão mais próximos da Fórmula 1, dá pra dizer, dá pra afirmar com alguma possibilidade de acertar fácil que nos próximos anos não mesmo, né? Porque não tem ninguém aparecendo aí na... Eu vou falar deles na lista próxima. E por que eu estou falando disso hoje? Eu estava vestindo... Além da pergunta, eu estava esses dias com esta camiseta linda. Vejam que demais. Da Andréa Moda. E que tem aqui na manga a bandeira do Brasil, número do Roberto Moreno, número 34. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao leitor que me mandou essa camiseta. Gente, eu não anotei o nome, não sei se eu agradeci e tal. Mas, por favor, você que me mandou essa camiseta da Andréa Moda, que é uma réplica, naturalmente, é linda, eu achei demais. Manifeste-se, que eu quero agradecer publicamente. E também indicar pra quem, eventualmente, quiser comprar camisetas como essa aqui. Não sei nem se é ele que fabrica, ou se ele comprou de alguém, sei lá. Mas, enfim, estava vendo isso aqui na bandeira do Brasil, e o Moreno foi assim, puxa vida, essa história de pilotos brasileiros. Quem está perto hoje? Quem está perto de chegar à Fórmula 1? E estar perto de chegar à Fórmula 1, está longe de significar que está perto de ser campeão mundial um dia. Quantos chegam e não vingam de várias, de todas as nacionalidades? Isso não é privilégio de Brasil. Hoje a gente tem aí na fila, basicamente, o Sérgio Sete Câmara, na Fórmula 2, o Pietro Fittipaldi, que tem aí um contrato com a Haas, e está somando pontos no DTM também, pra poder, quem sabe, ter a sua superlicença, e quem sabe um dia estrear na Fórmula 1. E aí tem uma molecada bem mais jovem, bem mais jovem, que está começando a dar os primeiros passos em categorias menores na Europa, o Caio Collet, o próprio Enzo Fittipaldi, que é irmão do Pietro. O Pedro Piquet, eu acho que já não está mais nessa trajetória, porque a gente não sabe exatamente por onde ele vai no ano que vem e tudo mais. E acaba chegando à conclusão de que alguns desses nomes são nomes que carregam sobrenomes de ex-pilotos, que já estiveram e foram muito bem sucedidos na Fórmula 1, falando do Nelson Piquet e do Emerson Fittipaldi também. Já fizemos aí um vídeo recentemente sobre essa história de pais e filhos, né? E de parentes, meio que chegando à conclusão de que o sobrenome abre portas, mas não é o suficiente, não é o bastante, né? Se o cara não for bom. E por isso mesmo não é garantia nenhuma de que esses meninos chegarão à Fórmula 1 e serão campeões. Dá pra culpar alguém? Dá pra tentar explicar por que isso não vai acontecer? Dá mais ou menos, dá mais ou menos. Os ciclos no automobilismo são bastante erráticos, caóticos, até a gente pode dizer. Dá pra dizer que o Brasil teve uma boa fornada de pilotos nos anos 70, 80 e 90, também porque o automobilismo brasileiro interno era mais forte do que é hoje. Hoje a gente praticamente não tem monopostos no Brasil, né? E alguns jovens resolvem ir pra fora e tentar carreira no exterior sem passar por algum estágio aqui. Não que isso também seja 100% necessário. 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, era. Realmente essas categorias faziam parte de um caminho um pouco mais claro, definido, pra se chegar à Europa, passar pela Fórmula 3 inglesa, se dá bem lá e quem estava bem na Fórmula 3 inglesa, pulava pra Fórmula 3 mil, que depois veio chamar GP2. Hoje a gente tem a Fórmula 2. Existiam caminhos que foram, não vou dizer copiados por muitos pilotos, né? Foram abertos pelo Emerson, pelo Piquet, pelo Senna, e acabaram sendo trilhados por outros pilotos que chegaram à Fórmula 1. O Geomim, o Pedro Paulo Diniz, o Gil de Ferran, o... quem mais? Luciano Burti, o Mário Haberfeld, não chegou à Fórmula 1, mas chegou a conquistar resultados importantes na Fórmula 3 inglesa e tal, Antônio Pisonia, Felipe Massa, né? Rubens Barrichello. Muitos trilharam o mesmo caminho que os três grandes também fizeram e que acabaram resultando em vitórias e títulos, barreiras em equipes grandes e tudo mais. Só que esses caminhos não se repetem necessariamente, né? E no automobilismo, eles também vão mudando um pouco, né? A gente observa hoje uma molecada se dedicando muito a chegar à Fórmula 2, passando pela Fórmula 3 agora, né? Que é a antiga GP3. Chegando à Fórmula 2, porque a Fórmula 2, nos últimos três anos, acabou levando pilotos à Fórmula 1. Alguns deles em bons postos, né? Tá aí o Leclerc, que não nos deixa mentir. Tá aí o Verstappen, que passou pela Fórmula 3, não passou pela Fórmula 2, pulou direto para a Fórmula 1, que também não nos deixa mentir. O Lando Norris, o George Russell, o Alexander Albon, e tem uma galerinha aí, o Ocon, o Verlein, uma galerinha que conseguiu se destacar nas categorias menores e se ajeitou na Fórmula 1 de alguma forma. Alguns já pereceram, já sucumbiram, outros estão lá tentando cavar seu espaço. Mas esse funil, gente, é muito estreito. É muito estreito para qualquer nacionalidade. Isso, na verdade, independe um pouco de nacionalidade. A gente teve alguns ciclos que fizeram com que alguns países fossem mais bem-sucedidos na Fórmula 1 do que outros, muito em função dos resultados de alguns pilotos, como o Senna, o Piquet, como o Schumacher. O Schumacher, por exemplo, foi responsável por um grande boom de pilotos alemães, de jovens alemães, que começaram a correr, começaram a se destacar, chegaram à Fórmula 1. Mas, assim, desses todos, tem um monte, lembram? Sutil, o Huckenberg, vocês vão lembrar de vários. Desses todos, quem que saiu e o destino pinçou e transformou no grande campeão? O Vettel. Na Fórmula 1, quem que o destino pinçou depois dessa grande fase, Senna, Emerson, Piquet, para transformar num campeão? Puts, nenhum. Mas chegaram dois que foram muito bem-sucedidos na Fórmula 1, como o Barrichello e o Felipe Massa. Os dois chegaram a equipes grandes, ganharam corridas, não foram campeões, mas isso aí, realmente, eu acho que é um detalhe, isso não apaga, não ofusca todo o brilho, todo o talento desses pilotos. Então, da quantidade, se faz qualidade, se tira, de vez em quando, qualidade. A Alemanha, por exemplo, depois do Vettel produziu alguém espetacular, o Werlein pintou aí e tal, mas já morreu para a Fórmula 1. Talvez esteja o último representante dos jovens alemãezinhos, que cresceram, nasceram e cresceram, vem do Schumacher ganhar, depois vem do Vettel ganhar, e tudo mais, e se estimularam, e chegaram ao automobilismo, foram correr de carro, e viraram alguma coisa. Então, não dá para a gente prever, realmente. Pode ser, por exemplo, que a Alemanha nunca mais tenha um campeão do mundo. Porque depois do Vettel, quem vem vindo aí? Quem vem vindo aí? Em compensação, a gente pode ter um campeão do mundo no futuro próximo, chamado Charles Leclerc, que é de Mônaco. E como é que a gente pode afirmar que existe uma escola monegasca de automobilismo, de formação de pilotos? Não, não existe. O que existe hoje, o que existe hoje, são escolas de corporações, a gente pode dizer assim. E essas corporações, não se preocupam muito com a nacionalidade dos pilotos. Estamos falando da Red Bull, estou falando da própria Ferrari, estamos falando da Mercedes, que tem se empenhado e se dedicado a formar pilotos, a escolher alguns garotos em categorias menores e apostar neles, investir neles. E isso tem dado certo, no caso da Red Bull, deu com o Vettel, deu com o Verstappen, no caso da Ferrari, já está dando certo com o Leclerc, no caso da Mercedes, é incrível, vários pilotos muito talentosos, por conta do excepcional talento do Hamilton e dos resultados que ele entrega. A Mercedes tem formado pilotos, mas eles não têm sido necessários para o seu objetivo maior, que é ser campeão, porque tem lá o inglês, que a Mercedes também, junto com a McLaren, vem trabalhando já há muitos anos, desde que ele era moleque. O Hamilton, não sei se vocês já se deram conta, nunca guiou um carro de Fórmula 1 com um motor que não fosse Mercedes. Em 2007, ele estreou na McLaren, Mercedes, ficou lá, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, aí em 2013, ele foi para a Mercedes, e está lá desde 2013, e sempre com o mesmo motor, sempre trabalhando com as mesmas, não com as mesmas pessoas, exatamente, mas com o mesmo tipo de metodologia, de visão estratégica, enfim, é um cara totalmente, é um inglês totalmente inserido nesse universo alemão de trabalhar, que vem apresentando resultados inquestionáveis. O que a gente pode dizer? De repente aparece um brasileiro, um menino super talentoso, que a Ferrari resolve apostar nele. Pode ser, mas ele pode ser brasileiro, ele pode ser francês, ele pode ser monegasco, ele pode ser italiano, ele pode ser alemão, ele pode ser inglês, ele pode ser tailandês, ele pode ser de qualquer nacionalidade. Então, acho que já não há mais uma relação direta, não neste momento em que vive o automobilismo, entre aquilo que se faz no automobilismo interno de um país, e naquilo que vai acontecer lá na frente, na outra ponta, na Fórmula 1. Acho que não existe mais uma relação direta, ou uma relação tão clara quanto havia 20, 30 anos atrás, 25, 30, 40 anos atrás. Quando realmente, da quantidade de pilotos que participavam de categorias de base nos seus países, um ou outro ia se destacando e tal, e havia essa coisa muito regionalizada, a França tinha lá o projeto da Elf, que acabou revelando muita gente. aqui no Brasil, a Petrobras investiu em automobilismo no final dos anos 90, nos anos 2000, e gente boa saiu, não dá para dizer que não, Bruno Junqueira foi campeão, saiu o Max Wilson, saiu o Ricardo Maurício, daquela turma de Fórmula 3000, o Ricardo Maurício era Red Bull, por exemplo, mas acabou derivando aqui para o automobilismo nacional, com muito sucesso. Enfim, não dá mais para a gente olhar para o cenário do automobilismo de qualquer país e falar assim, olha, deste país agora vai sair, com certeza vai sair um grande talento, um grande campeão. A Holanda, gente, a Holanda tem automobilismo? Forte, a gente pode dizer isso? Não, o Verstappen nasceu na Holanda, poderia ter nascido em qualquer outro país que teria o mesmo talento, claro que as circunstâncias, o pai é piloto, a mãe é piloto de kart, tudo mais, acabaram levando o moleque para as corridas, e ele revelou-se o talento que é. Então é assim, é totalmente imprevisível essa discussão, qualquer conclusão que se tire hoje a partir daquilo que se faz no automobilismo brasileiro em relação ao que vai acontecer no futuro, ela é distorcida, ela é equivocada. Alguns anos atrás, quando o automobilismo nacional brasileiro de fórmula, de monopostos, começou a minguar, minguar demais, ainda existia essa característica do universo do automobilismo, de tirar a gente boa de categorias fortes em determinados países que acabavam vingando ali na frente em categorias mais importantes, como a Fórmula 1. Mas hoje acho que já não existe mais isso. Então a gente não deve atribuir a ausência de um automobilismo nacional interno forte à ausência de pilotos brasileiros hoje na bica para chegar e para ganhar na Fórmula 1. As coisas mudaram muito, está tudo muito globalizado e digamos que os países foram substituídos por corporações. E quem tem trabalhado melhor isso, sem dúvida, na formação de pilotos para várias categorias é a Red Bull. Quem sabe no futuro a gente tenha hino da Red Bull ou hino da Ferrari ou hino da Mercedes tocando nos pódios em vez de hinos dos países porque a nacionalidade de fato, nessa altura, nesse momento que vive o automobilismo, já não importa tanto assim. Tá bom? Valeu, gente! Uma boa quarta-feira para todos e sexta-feira estamos de volta com mais um GP às 10. Meu jovem da camisa de Andréa Moda, por favor, apareça. Não é demais? A pior equipe do mundo de todos os tempos. Adoro essas coisas. Apareça, você que me mandou essa camisa porque eu quero agradecer e, sobretudo, quero ajudar a divulgar o trabalho de quem está fazendo. Tá bom? Tchau! Tchau!